...que é a juíza, a juíza da justiça, que é também encarregada das derrotações... Meu nome é Favela, agora... Agora é sério! Diretamente de São Lourenço da Serra, bairro do Paiol. Olha só, periferia de São Lourenço, hein? Periferia de São Lourenço, Favela Forte, Paiol do Meio. Estamos aqui, dá um gás, nego. Olha só, o que é um CID? Para o pessoal de Juquitiba saber o que é um CID, o Centro de Inclusão Digital Núcleo 3, Paiol do Meio. Aqui funciona, olha só, aqui o CID funciona em São Lourenço da Serra. Estamos aqui com um dos moradores do Paiol, o senhor Juninho. Juninho, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Juninho, qual a importância desse CID aqui no bairro do Paiol? É muito importante, muito importante. Aqui as crianças que em vez de ficar na rua aí, podem vir aqui e ficar à vontade aí, contanto que os menores venham acompanhados dos maiores, responsáveis por eles. Então sempre... E seus filhos frequentam aqui? Também, frequentam. Frequentam, gostam de... Gostam. Tem contato com a internet e tudo aí? Também. Pessoal do bairro todo aqui do Paiol aprova o CID? Todos. Todos aprovam. A maioria das crianças passam o maior tempo aqui. Adultos, precisam de... Fazem consulta de trabalho de escola e tudo? Trabalho escolar, todos. Olha só, esse é o CID, é o Centro de Inclusão Digital do bairro do Paiol do Meio. O CID, que já está instalado aqui na cidade de São Lourenço faz três anos, ele atende a todos os munícipes aqui de São Lourenço e os moradores do bairro do Paiol, de segunda a sexta, das oito da manhã às dezessete horas. Tem nove computadores à disposição da população e já faz três anos que foi implantado este programa em São Lourenço da Serra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.